Ei turma, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal N Plantas, onde eu compartilho as minhas experiências com as minhas plantas para que vocês possam também cuidar melhor das plantas de vocês. E eu quero trazer para vocês hoje 3 plantas exóticas que eu cultivo aqui no meu jardim de caca suculenta. São muitas as dúvidas sobre como estão as minhas plantas e eu vou mostrar algumas para vocês conhecerem. Essas plantas que eu vou mostrar são incríveis, elas tem formas, cores e texturas diferentes e são muito fáceis de cuidar. Eu vou dar algumas dicas de como cultivá-las e também de como conseguir elas com desconto especial no meu site. Fiquem ligados até o final do vídeo para vocês saberem mais. A primeira planta exótica que eu vou mostrar é o Cacto Gimnocalício baldiano. Esse é um cacto pequeno e globular, de cor verde escura, às vezes até marrom, com 8 a 10 costelas que formam ali os seus tubérculos. Ele não se ramifica, mas pode formar grupos com a idade. Ele é originário do México e gosta de sol pleno ou meia sombra. É lógico, ele precisa de um solo bem drenado e regras regulares, mas sem encharcar. Ele floresce sempre no verão, produzindo flores de 6 centímetros de diâmetro, que podem ser vermelhas, laranjas ou rosas. São realmente especiais. Ela é uma planta muito rara e difícil de se encontrar, mas eu tenho algumas mudas disponíveis no meu site. E já já eu revelo desconto nesse item maravilhoso. A segunda planta exótica que eu vou mostrar é a Aloy peglerai. Essa é uma suculenta de médio porte e sem caule, que forma rosetas de forma compacta e esférica, com as suas folhas curvadas para dentro. É realmente fascinante, porque ela tem uma cor verde azulada e uma camada de cera, que são as suas pruínas, que dá um brilho perolado. Ela tem espinhos de cores excepcionais nas margens das folhas e nas costelas. Ela é endêmica da África do Sul, onde ela cresce em solos pedregosos e calcariados em costas expostas. Ela gosta de sol pleno, turma, ou até mesmo a meia sombra. Um solo bem drenado e regas esporádicas. Floresce normalmente no inverno, produzindo uma haste com flores vermelhas ou brancas. Muito bonita. Ela é uma planta exuberante, que vai dar um toque especial para qualquer jardim. Agora a terceira e última planta exótica que eu vou mostrar é um Astrofitum Mirioestigma. Esse é um cacto sem espinhos, que tem de 3 a 7 costelas verticais bem pronunciadas, que dão um formato de estrela quando ele está jovem. Conforme o cacto envelhece, mais costelas podem ser adicionadas e de acordo a sua espécie, o número de costelas também muda. Ele fica mais cilíndrico, podendo crescer até 70 a 100 centímetros de altura e 10 a 20 centímetros de diâmetro. Ele tem uma cor verde clara e é coberto por umas manchas brancas. Nativo das terras altas do centro e norte do México, ele gosta de sol pleno ou meia sombra. Um solo bem drenado e regas moderadas. Normalmente ele vai florescer na primavera, produzindo flores amarelas cremosas, que parecem o sol. Às vezes com uma base laranja ou vermelha. Fascinante! Eu tenho algumas mudas dessas plantas exóticas, disponíveis com preço bastante acessível, utilizando o cupom que eu vou deixar agora aqui na sua tela. É só você acessar o link que está na descrição, o site wplantas.com.br e aplicar esse código de cupom para ter acesso a um desconto especial na compra dessas mudas com envio para todo o Brasil. Bom pessoal, essas foram as três plantas exóticas que eu cultivo no meu jardim de cactos e suculentas e espero que vocês tenham gostado e se inspirado para ter plantas maravilhosas como essas aí na sua casa. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, comentar o que você achou de onde você está nos assistindo e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Além de, é claro, se inscrever no canal para você não perder nenhum vídeo novo. Aproveite a oportunidade desse vídeo e não deixe ele sumir antes de você aproveitar o link na descrição do site wplantas. Lá estão expostas as minhas espécies. Um grande beijo no seu coração, até a próxima, fui!